A criança foi levada ao hospital Risoleta Neves pelo avô Manuel Henrique da Silva Filho. Segundo o diagnóstico clínico, foram encontrados resquícios de pó branco no nariz da menina de apenas dois anos. A garotinha estava com taquicardia, irritabilidade, agitação e chorava muito. A médica pediu um exame para saber se a garota havia feito uso de cocaína. O resultado preliminar deu positivo. No dia da internação, o avô contou à médica que suspeitava de que a mãe da menina, Fernanda Cristina da Silva, de 21 anos, havia dado droga para a filha. A mulher negou e acusou o pai de ser louco. Eu não coloquei cocaína nessa menina e nem ninguém deu cocaína nenhuma para ela. Entendeu? É o seguinte, que esse homem não está normal, que até o próprio delegado lá em cima estava falando, porque ele não está normal. Durante o atendimento, a criança também passou por uma avaliação de médicos ginecologistas que descartaram a hipótese de abuso sexual. Segundo um documento do hospital Risoleta Neves, uma assistente social acionou o conselho tutelar, mas até agora ninguém procurou a família. Fiquei de sexta para sábado. Aí na segunda-feira eu vim no tutelar e pediu para me esperar o laudo, mas ninguém me procurou. Estou julgado, estou julgado das traças. Quando a mãe some, ela esquece, né? Ela esquece que a mãe dela não tem condições de olhar mesmo e falou. O diagnóstico de atendimento foi emitido no último dia 12. No documento, a médica relata que o conselho tutelar de Santa Luzia já havia sido comunicado. A instituição alega, no entanto, ter recebido a notificação do hospital somente nesta segunda-feira, dez dias depois. Mas se comprometeu a avaliar as condições em que a menina se encontra. Fernanda Cristina da Silva confessou ser usuária de drogas e disse que nem ela, nem o pai tem condições de cuidar da garota. Por agora não tem não, porque eu não trabalho nem nada, mas deu. Eles têm, mas não com ele, porque eu acho que ele não tem condições também. O que você acha que deu cocaína para ela então? Ninguém. Ninguém deu cocaína para minha filha, não. Este é o TV Verdade, nós estamos ao vivo para toda a Minas Gerais, esse caso trágico, horroroso, da menininha de dois anos que foi constatado cocaína no sangue dela. Conversei com várias autoridades e policiais e falei assim, ô Carlini, ninguém dá cocaína para ninguém, não. É a mesma coisa que você fala que banqueiro está dando dinheiro na rua para o povo. Ninguém dá cocaína para ninguém. Essa cocaína estava ao alcance desta criança. Porque eu falei, ah, e se um traficante foi lá e dá cocaína? Ele falou, Carlini, isso aí nem o Dungo, Sete Anões, Branca de Né, essa é a história da carochinha. Traficante vai dar cocaína agora? Mesma coisa, você sai na rua, na Praça de Sete, que o dono do banco vai estar dando dinheiro. É a mesma coisa, ele falou, isso não existe. Está entendendo? Isso aí, essa droga estava ao alcance dessa menina dentro da casa dela e infelizmente ela ingeriu de uma maneira ou de outra. Lamentável, doutor Jair. E você acredita, Carlini, que ainda tem, até hoje, pai e mãe que falam que o traficante coloca droga na bala para poder te viciar? Cuidado que o traficante vai botar droga na bala. Traficante, a primeira vez que as crianças e que os jovens usam droga é com um amigo ali na turma da praça de perto de casa, da escola. É o melhor amigo. É, a família tem que ficar atenta quanto a isso. Agora, outro detalhe importante, né, Carlini? A moça disse que não trabalha, mas que usa tudo, né? Como é que ela compra? Usa como? Cidadão, como é que arruma dinheiro? Tem banco para financiar isso? Aí é que vem aquele momento que eu falava no princípio. Lembra? Que quando não está ação, não usa droga nem nada, é uma pessoa normal. Aí começa a usar droga e vai perdendo tudo, inclusive os dentes da boca. A gente vê uma moça bonita aí sem os dentes da frente, né? Vai perdendo. Aí começa a perder as coisas de casa, vai perdendo roupa, vai perdendo a dignidade, vai perdendo o contato com o mundo exterior. Quando perde o contato, mas precisa da droga, começam os pequenos furtos. Aí começa a roubar uma roupa, um sapato, uma coisa ali do vizinho. Na primeira oportunidade vai um carro, aí depois se associa a bando de ladrões para poder fazer, roubar alguma coisa para poder vender e transformar aquilo em droga. E aí vai virando esse inferno, a pessoa se transforma num verdadeiro zumbi, numa coisa assim que não se poderia dizer que tem reações humanas, porque começa a cair na lama realmente. E aí é o que eu falo, tem que pegar no princípio, evitar que tenha o primeiro contato com droga. Agora, Carlinhos, rapidinho, essa história que a gente fala, né, assim, que o cidadão colocou, vai e começa a roubar as coisas. Ah, craque mata com 45 dias, quem dera. Mata não, né? Mata. Pela primeira vez eu concordo com o Jair. Tem que mandar. Concordou? Então dá um sorriso. Pela primeira vez. Dá um sorriso, então. Fecha um no cidadão. Pela primeira vez. Tem que tocar aleluia pro Jair. Dá um sorriso pra um. Dá um sorriso pra um. Tem que tocar aleluia pro Jair. E manda um beijo, um abraço pra Luísa Maria. Pois é, tem um abraço. Ela é lá de Janaúba, mãe do Marcelo Ramos e a sua fã. Pois é, e eu mando um beijo pra vocês, já estava até anotado aqui, Luísa Maria, pra poder mandar um beijo pra vocês. E a todo o pessoal de Janaúba, que tem sempre contato conosco aqui. Agora olhem bem pro cidadão Éder. O cidadão Éder é um homem feio? Ou é um homem muito feio? Agora vai a câmera lá no doutor Jair. O doutor Jair é um homem feio? Ou é um homem muito feio? Eu, eu sei que eu sou feio. Tem problema, mas eu dou a minha, né? Eu sei que eu sou feio. Agora, se você tivesse que indicar um de nós três pra esse concurso aí, por que que você indicaria? Porque tá chegando aí o concurso do homem mais feio do Brasil, edição 2014. Põe de novo o cartaz aberto inteiro. Isso. Deixa o cartaz aí, dá um pause aí. Esse concurso, ele ficou mundialmente famoso depois que a primeira edição apareceu aqui no TV Verdade. Eu lembro até que nós tivemos algumas companheiras nossas lá, tinha uma cobra, né? Eles pegaram na cobra, foi uma animação total. Esse ano tá marcado pra domingo, dia 27, às 7 da noite, lá na Praça do Divino, no Jardim Laguna, em contagem. Um abraço pra galera de contagem. Jardim Laguna, doutor Jair vive lá. Doutor Jair não vai poder concorrer, senão vai ter muito voto, que é a área dele lá. Então fica entre o Éder e eu. Nós podemos concorrer no concurso do homem mais feio do Brasil. Se a senhora ou o senhor conhece alguém que é muito feio, manda ligar lá, bota o telefone na tela, pro pessoal ligar pra inscrição, a produção deve ter o telefone, vai escrever o telefone na tela, pro pessoal que quer se inscrever pro concurso do homem mais feio do Brasil. O telefone não aparece aqui, a gente implora, mas não aparece. Então, da imagem, não do crédito, né? Então a produção vai pegar o telefone, daqui a pouco vai dar o telefone pra vocês, senão a produção vai ficar devendo, porque quem acha que sabe tudo não sabe nada. Tá entendendo? Então é isso. Põe a imagem agora, passa a imagem do cartaz um pouquinho agora com tranquilidade pra ver a premiação que o Éder pode ganhar se ele fosse o vencedor. Vamos ler lá, vamos ler. Primeiro lugar, o mais feio, não aparece nada. O feiozão, primeiro lugar, vai ganhar mil reais, dinheiro, ama, hein? Cinco metros de linguiça e um litro de cachaça dá ruim e mal uma foice, cidadão. É, cara. A premiação é boa, hein? Pô, homem mais feio do Brasil, produção que sofre de surdez vai entender a premiação. O feioso, segundo, obrigado, feioso, Carline, segundo colocado, 300 reais, o dinheirão também. Uma lâmpada mágica, vale mais pra 300 pontos. E um pôster do Neymar do Grosso, ó. O senhor gostaria de levar um pôster do Neymar do Grosso? Não, não, já passou o tempo. Poderia até ter tocado a música do Neymar do Grosso, mas como tá todo mundo dormindo, não rola a música. De jeito. Terceiro lugar, o feiozinho, terceiro lugar. Feiozinho vai ganhar 100 conto, dinheirão, 100 reais. Uma camisa da Argentina falsificada, sensacional, e um aperto de mão, cidadão. Terceiro lugar, tá? Feiozinho, feiozão. Eu vou fazer a premiação, é boa. Um abraço da moça ali de cima, ali. Volta o cartaz inteiro. É. Ó. Mulher melão vai estar lá. Mulher melão vai estar lá. E vocês sabem por que a mulher melão vai? Porque o Carline deve ser jurado desse concurso. Ah. Muito bem! Porque eu só levo o meu melão lá se o Carline estiver. Parabéns. E eu acho a moça bonita. Falei, fala que eu vou então, porque daí a mulher melão vai. O senhor gosta de comer melão? Amo. Maçã, melão, fruto. Todas as pessoas também gostam. Amo pessoas de bola, Carline. Então, melão no Jardim Laguna. Conto com vocês. O telefone para inscrição está aí. O oferecimento de Rosiane, a predileta do coração dos homens brasileiros. Para você que é feio ou que tem marido feio, você que tem marido feio, acha que ele deve concorrer, seu marido é feio, mas você pode ganhar mil conto e não sei quantos metros de linguiça, uma foice, né? 3357-5818. Ligue e escreva o seu maridão. Cadê a vinheta do homem que guardava tudo? O homem que guardava tudo. O... O doutor Jardim Cidadão, eu tenho um caso delicado agora, que é a história do homem que guardava tudo. Esse homem foi identificado nos dias passados como o homem que guardava tudo. E aí eu perguntei para as pessoas, mas por que ele ficou conhecido como o homem que guardava tudo? Aí a autoridade me mandou esta foto de tudo que ele guardava. Me mostra uma foto de tudo que o homem guardava. Isso. O homem guardava duas brocas, quatro pregos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Segueta, o povo chama de segueta, é aquela serra, né? Isso corta, mas corta, mas corta mesmo. Também tinha identidade, ele guardava a carteira de lá, guardava três chips de celular, guardava duas baterias daquela tijolinha, bateria daquela grande, ele guardava duas baterias, ele guardava dois aparelhos de celular e guardava um alicate. Esse aqui é aquele alicate de ponta, né? É, corte. Alicate de corte. Alicate de corte. Todo esse material, a vinheta, o homem que guardava tudo, esse homem estava guardando tudo. Vocês que são estudados, né? Eu pergunto para vocês que são estudados. Bota a imagem de tudo que o homem guardava. Os senhores acreditam que ele estava guardando tudo isso numa sacolinha dessa? Cabe? Cabe. Cabe, tudo aquilo cabe aí? Cabe. Mostra o doutor Jair, mostra a sacolinha, mostra o material. Cabe tudo aquilo lá? Cabe. O alicate, dois aparelhos celulares, bateu, cabe tudo aí? Cabe, aqui cabe. Cidadão, nessa bolsa, isso é uma bolsa de mão, né? É. Tudo isso aqui, cabe nessa bolsa? Dá para guardar tudo aí? Cabe, cabe sim, dá. Cabe? Cabe. Cabe aí o alicate, cabe aí o celular. Cabe, cabe. Cabe tudo isso aí. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas porque é muita coisa. É muita coisa. Dependendo onde tirar, costuma rasgar, né, Garen? A hora que tira, a sacolinha pode rasgar. Então pega essa sacolinha e me dá a sacolinha que rasga. Essa é mais firme. Nessa caixinha de papelão, cabe tudo isso? Cabe. As brocas, os celulares, as ceguetas. E como o buraco é maior, dá para tirar mais fácil, né? Cabe. E cabe na bolsa também. Cabe, cabe na bolsa. A sacolinha, periga rasgar. É. Mas tem que abrir o zíper todo, né? Pelo tamanho da cegueta. Nossa. Então, mas na hora de colocar, abre o zíper. Abre o zíper. Coloca a cegueta. Coloca a cegueta. Na hora de tirar, abre o zíper. Senão sai cortando, né? Sai, sai. É bom ser de couro, mas tudo que é de couro corta também. Não é porque é de couro, né? É, o couro não resiste a um corte dessa cegueta. Corta. Isso corta até metade. Essa aqui, então essa sacolinha é a mais frágil. Essa não daria. Melhor não. Então tá, nós vamos tirar a sacolinha fora. Você que está em casa, o homem que guardava tudo. É um mistério, é um mistério. Porque as pessoas ficam me perguntando, no Twitter, as pessoas estão me perguntando o que que esse homem guardava. E eu tô falando pra vocês, bota. Ele guardava tudo isso aí, ué. Agora, pra que que esse homem guarda tudo isso aí? O que que tem a ver celular com cegueta, cidadão? É antena pra pegar melhor? Mas não tem mais antena, celular. Deve ser pra poder entrar, né? E pra poder alguém sair, né? Não entendi. É pra o celular, a cegueta serve pra libertar, Carline. Muitas vezes. Mas celular? A cegueta liberta. Nossa. Celular precisa de cegueta pra libertar o quê? A ligação? Paga a conta e fica libertado. É, mas depende de onde é feita a ligação, né, Carline? Depende, aí tem que fazer a união dos dois. Depende de onde é feita a ligação, precisa da cegueta. Exatamente. Doutor Jairo, sou que é psicólogo. O que que tem a ver um prego com uma bateria de celular? Por que uma pessoa carrega um prego com uma bateria de celular? Eu também costumo fazer chá de bateria, viu, Carline? Fica meio doidão. O que é? Não, chá de bateria. Chá de bateria? É, fica meio doidão. Mas eu acho que um prego ali não tem muita função, não. Nossa, eu tô tão velho, tão velho que na minha época, chá de bateria é quando os sambistas da velha guarda da Portela se uniam pra arrecadar fundos pro destino. Era o chá da bateria da Portela. Então agora o povo, mocidade de Padre Miguel, um abraço pra galera toda. Só não vou mandar abraço pra Império, Serrano. Até porque eu vou falar pra você, se novela fosse boa, o nome da novela não ia ser Império, né? O nome ia ser Mangueira, ia ser Beja Flor, ia ser Mocidade Independente, ia ser Imperatriz Europol de Inês. Agora, Império já é quinta divisão, né? Já põe o nome já da quinta divisão, né? Ou é o nome desgramado? Chá de bateria. Então a pessoa pode fazer um chá de bateria. Cadê a imagem? O homem que guardava tudo o que ele guardava. Aí corta o prego ali pra dar uma, né? Uma decorada. Vocês não tão me convencendo. Ô cidadão, um alicate com celular? O que tem a ver? Guardar um celular e um alicate junto? Esse alicate, Carlinho, é um alicate de corte. Não é aquele alicate feito pra cortar. Esse foi feito pra cortar. E corta muito, viu? Mas celular precisa ser cortado? Não, não. Só se não pagar a conta, né? Agora, o que alguém que tá usando um celular vai fazer com um alicate? Não me parece que seja um alicate bom pra manutenção desse celular, não. É pra outro fim. Porque pra consertar celular usa-se alicate? Desse tipo aí não, né, Carlinho? Nesse aí tá muito grande. Ou usa-se broca? Não. Broca não. Coitado celular, né? Mas essa broca tem que enfiar numa furadeira, né? Pra ela funcionar, né? Ou então acoplada a um prego, como está ali. Tá vendo o quinto prego ali na posição? Tem um prego enfiado. Grande cidadão. Pra que serve isso? É porque aí serve pra usar como uma pua. A pua é aquele instrumento feito pra furar, né? Muito bem! E é feito pra tudo que tem trabalho humano, né? Olha, rapaz. Grande cidadão. MacGyver. Então aqui seria uma furadeira pra quem não tem condições de ter uma furadeira. Exatamente. Não precisa de energia elétrica, não precisa de aparelho elétrico. A mão humana. O celular, epa, cara, eu acho que eu sei quem é o homem que guardava isso todo. Pelas características que vocês estão me dando. É o Tom Cruise. É o Tom Cruise. Só pode ser. Missão impossível. Porque esse material é uma missão impossível. O duro é a hora que solta a fogueirinha do... Ai, o Tom... A hora que chega o foguinho lá é que é o perigo. Nossa! A missão impossível é o foguinho, né? Se autodestruirá em alguns segundos, né? Aí é que é o grande problema. Agora, esse alicate aí, Carline, ele não está na sua forma original. Como não? Esse alicate, ele sofreu um corte aí no cabo, sabe? Ah, aqui. Isso, exatamente. O cabo do alicate é maior. Exatamente, é bem maior pra facilitar o corte. Mas vai ver pra caber na bolsa. Pois é, pode ser. Ele guardava... É, porque aí ele torna-se perigoso, porque aí ele corta dos dois lados. Ah! Ai! Então, aqui transformou-se essas duas pontas. É treino pra abrir. É objeto cortante. Corta aqui, corta aqui, corta ali. Exatamente. Aqui, corta aqui, corta aqui, corta ali. Corta tudo. Não, não. Esse aí só vai cortar de um lado. Corta de um. É. Ele pode até... O senhor é marceneiro? Não, não. Eu sei porque é o seguinte, sempre que a gente tá trabalhando com carro antigo, e eu gosto de carro antigo... Corta por dois lados. A gente precisa, às vezes, cortar certas coisas indesejadas. É um excesso, a gente vai cortar. Se tiver tempo ainda, vou exibir a reportagem. Põe só a imagem. Se tiver tempo, vou exibir a reportagem ainda. O último fim de semana, lá em Juiz de Fora. Foi um encontro maravilhoso. Foi. O cidadão Éder esteve lá, foi homenageado, foi um evento beneficente, feito pelos colecionadores de carro antigo. Tá de parabéns, Saldão Éder, por fazer parte desse evento. Foi. Foi muito bacana, viu, Carline? E eu até quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o organizador disso, o Jorge Borboleta, né? Pode mandar daqui a pouco? Posso, posso mandar daqui a pouco. É ele? É ele ali, ó. Não, não é o Jorge Borboleta. Não, não é o Borboleta. Não, o Borboleta. Daqui a pouco, olha os ônibus que lindo. Daqui a pouco a gente vai mostrar, porque agora é o homem que guardava tudo. Diz que nós estamos recebendo Twitter, mensagem no Facebook do programa, telefonemas de toda Minas Gerais, tem telefonemas de fora do país, do pessoal que assiste na internet, querendo saber quem é o homem que guardava tudo. Quem é o homem? Eu estou curioso. Eu, sinceramente, eu detesto quando a produção começa a fazer esse mistério. Porque, para mim, fica parecendo que está querendo deixar a audiência lá em cima, está entendendo? Parece estratégia de não querer contar para aumentar a audiência. E esse programa não é tudo pela audiência. Não é tudo pela audiência. Porque, senão, eu botava o nome do programa. Tudo pela audiência. E não vou botar porque ficaria ridículo até um programa com o nome. Tudo pela audiência. Botaria lá uma moedinha qualquer, um cara qualquer, botaria lá. Tudo pela audiência. Mas ficaria ridículo. É a mesma coisa que fazer uma novela com o nome de Império. É muita gente burra na televisão. Então, eu não faria isso. Não faria isso pela audiência. Mas o que tem a ver esse material todo, cidadão? O senhor é geógrafo. Sim. O senhor estudou geografia. Na época que a Ucrânia e a Rússia eram da União Soviética ainda. Exatamente. Então, o senhor estudou esse buraco aí. Cadê o buraco encontrado na Sibéria? Olha só, gente. Está até escrito aqui. Vocês viram que apareceu uma coisa escrita aqui? Isso aqui é exclusivo em russo. Entendeu? Muito bem! Esse buraco aqui foi encontrado na Sibéria. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho do buraco. Ai! Foi visto das estações espaciais. E aí chegaram algumas equipes lá para fotografar. Que buraco é esse, cidadão? Isso está parecendo mais, Carline, uma chaminé vulcânica. Nossa! Pelo tipo... O quê? Uma chaminé vulcânica. Nossa! É aquele lugar por onde o vulcão expele gases e lá. Mas o vulcão é em cima da Terra? Em cima da Terra. Isso aí está no nível do chão, esse buracão? Pois é, mas acontece que se você observar ali algumas... Está vendo essas riscas, parecem umas veias? Estou vendo. Isso aí, naturalmente, é algum sedimento que desceu aí com água, né? E marcou. Agora, essa rocha, ela está parecendo magmática porque ela está muito inteirinha. Está vendo? Ela não tem poros. Se fosse roupa, eu falaria para o senhor que isso aqui seriam umas pregas, né? É. Tendo a saia pregueada, os colegiais, né? Maravilha, bons tempos, antes existiam pregas. Ah, como é a 634. Acabou, acabaram com as pregas todas. Esse tornozelo de fogo. Não tem mais essas... As meninas hoje não tem mais essas pregas. Não, acabaram isso. Agora, tem laser hoje em dia também que elimina esses matinhos. O laser? É. Isso aqui é uma foto inventada, feita? Não, não, não. Isso é a entrevista da CBF hoje, né? Isso é a mente cruel do Jairo, sempre com esses negócios estragados. Isso é a CBF? É o buraco do Dunga? É duro. Nossa. Gente do céu. Eu fiquei a manhã inteira esperando a Branca de Neve e os caras vêm com o Dunga. Agora, eu não sei se esse buraco é o Dunga. Agora, que ele parece que vai colocar a seleção num buraco bem maior do que esse. Agora, nesse buraco, fica alternando as imagens. Tem duas imagens do buraco. Nesse buraco da Sibera, cabe a cegueta, cabe o celular, cabe tudo? Aí, cabe. Cabe com folga, né? É. Cabe com folga. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Eu até mandei uma reporta. Nossa. O que foi, doutor Jairo? A caixa está pesada? Não. O passe de um geógrafo desse que entende desse buraco aí, cara, isso no PCC, o passe dele vai ser comprado, cara. Não, não está vivo, não está vivo, né? Não. Carline, o cidadão Éder entende de cocaína na urina da menina, entende de cegueta, de alicate cortado, de telefone de buraco na Sibera. De personalidade também. Sabe o que o cara escreveu aqui e fala assim, quem é o professor Pardal perto do cidadão Éder? Quem é o professor Pardal? O professor Pardal tem que se esconder. Eu devo lembrar ao telespectador que esses cabelos ficaram brancos. É muito estudo. No passar do tempo, não é só estudo, não é a vivência, né? É a faculdade da vida também, né? A gente tem que observar tudo. Deus me livre dessa faculdade. E o senhor não esquece nada. Alguma coisa eu esqueço. Deus me livre da faculdade. O cidadão é o homem que guarda tudo. Vocês repararam? Não. Ele não é o homem que guardava tudo. Ele é o homem que guarda e aprende. Eu tenho uma birra desse termo faculdade da vida. É? Bom, é estudo mesmo. Carline, faculdade boa é aquela que você senta lá e assiste aula e faz prova. Você acomoda. Isso aí é obrigatória. Essa é obrigatória. Mas a minha matrícula da faculdade da vida eu não deixo, não. Eu gosto. Aprendi muita coisa com isso. Nossa, e como? Então, essa história do homem que guardava tudo, essa investigação nos levou à Sibéria. Essa investigação nos levou à Sibéria. Na Sibéria, nós encontramos este que seria o buraco mais adequado para condicionar tudo aquilo que nós mostramos. Que o cidadão Éder aqui, geógrafo, bacharel em direito, em matemática, em filosofia, em geologia, nos garantiu que no buraco cabe. Cabe. Os dois celulares, cabem as ceguetas, cabem a pua aí, né? O preguinho com as brocas, o prego. O alicate, o cortado, as baterias e os chimpos. Quem é MacGyver, peço? Quem é MacGyver? Quem é? MacGyver, essa pessoa está envergonhada. Mas como? Parabéns pela música do MacGyver. Lá da Sibéria, a nossa direção do programa fez contato com a outra equipe que tem um TV Verdade parecido com o nosso, de uma filiada nossa na Inglaterra. Eles até usam um cenário um pouco parecido. E eles mandaram a repórter deles no caminho para a Sibéria, na investigação do homem que guardava tudo, que parasse numa praia para que fizesse uma transmissão ao vivo, contando, deixa ela posicionada. Ela estava numa praia, falando naquele momento da previsão do tempo, cidadão que é geógrafo, sabe, vai explicar para a gente. Isso aqui é o Reino Unido, né? A Inglaterra, né? Essa parte de baixo é a Inglaterra, né? É lá onde tem a Rainha Elizabeth, o Príncipe está fazendo um ano. Esse lado aqui de Belfast, isso aqui é a Irlanda. Está certo, né? Está certo. E essa parte de cima, a Glássica, isso é o uísque, né? Isso aqui deve ser a Escócia. Isso aqui na garrafa do uísque vem escrito isso aqui, vem escrito Glássico, né? É, capital da Escócia. Perto do número 22 ali é Wales, do de baixo, do Cardiff ali, ó. É o quê? Cardiff, é Gales. País de Gales? Gales, bonito. Enfim, Londres aqui, onde mora o Sérgio Utti, nosso correspondente. Um abraço para o Sérgio Utti, o correspondente. E esse lado de... Isso aqui é o Canal da Mancha, né? Que você ensinou pra gente todo dia aqui. É. Esse é o Canal da Mancha que divide com a França. Aqui é a França. É, onde tem o túnel aí. Aqui tem um túnel embaixo, um túnel que não vaza água, não tem goteira, mas que sai de lá, passa o bar do... Do mar. Da água, do mar e vai parar em Paris e não tem problema nenhum. Aqui o viaduto cai. Chequinho, é. Aqui o viaduto cai. Lá não. Lá não. O mar não cai. Enfim, a nossa correspondente da TV britânica, do programa Co-irmão do TV Verdade, se não me engano chama-se True TV lá, que eles botaram o nome criativo, mandou essa repórter para que ela parasse nas areias escaldantes e gélidas dessa praia maravilhosa. Lá a praia é areia preta, não é branca, né? É uma areia afrodescendente. Ela parou lá para transmitir as informações sobre o homem que guardava tudo. Pode falar? Vamos lá? Vamos ouvir? E vai ter uma espetacular luz também, mas ela diminuiu um pouco no sábado, enquanto ainda vai ser quente e úmido, mas não vai ser quente e úmido como vai ser nos próximos dias, China. Mas eu vou com a minha filha. Está ao vivo, filha. Carol, não olhe por trás. Está ao vivo. Corta para o estúdio lá. Corta para o estúdio Londres. Gente, vocês estão vendo o que ela está fazendo? Ah, meu Deus do céu. Eu vou falar. É por isso que chama TV Verdade aqui na Inglaterra. Olha só, ela estava fazendo a transmissão sobre o homem que guardava tudo, sobre o buraco da Sibéria. Cachorro me para lá atrás e achou que era essa vácuária. Eu vou fazer aqui mesmo. Não tem banheiro químico. Volta. Olha, esse cachorro foi dessa vácuária para lá, cidadão. É, tudo dá para crer, né, Carlinhos? E ela estava falando da luz, Carlinhos, da unidade. E no final, que era a história da vida dela. Afinal de contas, o homem que guardava tudo mandou o seu cão lá, entendeu? O cão e ele não estava chupando manga. Não, não, não. Ele estava muito pelo contrário. Ele estava liberando o que sobrou da manga. Após ter chupado o ar. E esse cão parece que não guarda tudo, né, Carlinhos? Ele está jogando alguma coisa ali na água. Já estão me perguntando aqui, Carlinhos, que história é essa? Oito e vinte e quatro. Você já ouviu falar de fuso horário? Fuso horário. A hora é diferente aqui no Brasil, nos outros países. A hora é diferente. Por exemplo, agora é duas e oito aqui, no Japão é duas e oito. Amanhã, tá entendendo? Chama fuso horário. Então, só repete aí. Olha o cachorro, gente. Está nem aí, né, Bicho? É. Esse não guarda tudo. Esse não guarda. Não, não. Esse deixa. Deixou um bocado ali, né? Muito obrigado para os nossos companheiros da TruTV que entraram e fizeram essa... O que é importante para o Chão? Porque essa repórter está a caminho do buraco da Sibéria, doutor Jair. Na Sibéria tem neve também, não tem? Tem neve? Neve. Tem neve na Sibéria? Como? Como tem neve lá? Tem neve, tem um monte lá, frio, né? Ah, lá que tinha as penitenciárias da União Soviética, né? É, mandava tudo, a família do Kizarro foi toda para lá. Vândalo, assim, mandava tudo para lá. Sininho, esse povo ia lá. É, tudo para lá, todo mundo para lá. Ou então para o Uruguai, né, mas o Uruguai não quis. Ô, ô, ô! Vândala agora vem pedir asilo no Uruguai que liberou maconha? Vai pedir asilo na Ucrânia, pô! Vai pedir asilo na Rússia, em Cuba? Vai pedir asilo na maconha, pô! Na Serra Leô, né? E ela ainda é desavisada que não está liberado lá ainda não, né, Carlinhos? Mas vai liberar, é advogada, vai liberar. Mas é o ano que vem, né? Não, maconha no Uruguai. Pô, bicho, a mulher e a tal da Sininho falou que não veio para Minas Gerais, que aqui estava quente para ela, que ia ser indiciada por formação de quadrilha. Ela estava com medo, que já tinha gente da armação do Molotov dela aqui em ação. Olha que louco! Depois fala o que a gente falou demais aqui. Não é manifestando, estamos falando dos vândalos que queriam transformar o Brasil num buraco da Sibéria, né? Mas esse não é o tema do programa de hoje. O tema do programa de hoje é o homem que guardava tudo. E tem tempo ainda, posso falar, né? Tem um tio torto lá em Oliveira que... Ah, mas não guarda tudo, não. Como é que é? Guarda dinheiro, guarda dinheiro. Tem um tio torto lá de Oliveira, gente boa. Seu tio em Oliveira guarda dinheiro. É, muito, gosta. Mas guarda no banco. No colchão. Nossa, para de falar então, né, gente? É de vagabundo solto hoje. Estava entregando o homem, coitado. Não é o marido da avó querida, não, né? Não, não. A reportagem dos carros antigos de Juiz de Fora. Daqui a pouco eu volto com o mistério do homem que guardava tudo. Juiz de Fora. As estrelas chegam carregadas. Todo cuidado é pouco com as preciosidades que fazem parte da história dos automóveis. Dos ônibus antigos. Aos carros que marcaram época, cada exemplar é preservado com cuidado pelos donos. Os encontros de colecionadores são esperados com ansiedade. Mostra essa juventude aí, né? A história do automóvel, como é que ele surgiu. E principalmente pelo lado da educação. A gente sempre usa dizer o seguinte, esse carro antigo está aí porque o motorista dele foi cuidadoso, não foi um motorista imprudente, então manteve o veículo. Isso aí é um ponto que a gente deixa bem claro para os jovens, né? Além do prazer de expor as raridades, os colecionadores ajudam entidades que precisam de doações. O evento, ele só tem graça se ele for filantrópico. A gente puder ajudar a BAM, a PAI, as entidades da cidade, para quê? Para que a gente possa ter sentido. Não é só ter um carro antigo, é fazer algum em pró do próximo. Para participar do encontro, era preciso doar alimentos. O caminhão foi enchendo rápido, para a alegria da diretora financeira da PAI de Juiz de Fora. A maior importância é a sustentação da entidade, porque nós dependemos de pessoas generosas que estão aqui para fazer essa inscrição e contribuir com 5 quilos de alimentos não perecíveis. E também nós contamos com a generosa contribuição do artista plástico, o senhor Ramon Brandão, que nos deu aquele quadro ali para fazer uma rifa, porque nós estamos necessitando urgentemente, mas urgente mesmo, da reforma para a piscina da PAI para atender os nossos usuários. Então, esse evento veio em boa hora. Em boa hora não, em ótima hora. Muito obrigada a todos os que estão aqui participando. Para o pessoal de casa, Carline, que não participou, não viu lá, essa festa foi maravilhosa. E eu quero mandar um grande abraço a todo o pessoal da PAI, ao Jorge Borboleta, aos motoristas de taxa de Juiz de Fora, ao pessoal do Bife, da Associação Portuguesa lá, que nos recebeu muito bem. E também para o André, Leandro e Apolo, que são os caras do açaí. Um grande abraço para vocês. Doutor Jair. Sobriedade, Carline. Sobriedade. Tchau. Sobriedade. Obrigado pela presença de vocês dois. Fica tranquilo. Amanhã eu vou revelar todo o mistério que envolve o homem que guardava tudo. Eu vou trazer amanhã o alicate, a cegueta, os celulares, as brocas, os pregos, os chips. E vamos revelar para vocês qual é o mistério do homem que guardava tudo. O que ele tem a ver com a Sibéria? O que nos aproxima de Minas Gerais? Por que ele guardava isso tudo? Por quê? Por quê? Eu quero essa resposta amanhã no programa e vocês a terão comigo. A vinheta. O homem que guardava tudo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.